Olá, Pedro Júnior, mais uma vez com vocês aqui para mais um vídeo. Aproveitando e pedindo você aí para se inscrever no canal, você que está aqui pela primeira vez. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever, porque fazendo assim você vai estar incentivando a gente a produzir mais vídeos, tá legal? Olha só, eu quero falar hoje sobre a gordura e sobre o carboidrato. Por que essa combinação carboidrato e gordura não é aconselhável? Lembre-se que quando eu falo carboidrato e gordura, eu estou falando daquelas pessoas que comem além do que é necessário para o seu metabolismo diário. Hoje a gente está tendo um problema muito sério com a nossa alimentação, porque os conhecimentos a respeito de manipulação de alimento, de estocagem de alimento, produtos químicos que são inseridos nesses alimentos para que eles não percam, não percam lá na loja para serem vendidos. Todos esses procedimentos, digamos que tecnológicos, que foram incorporados nos alimentos para venda em grande quantidade e para viagens longas e tal, tudo isso tem, digamos que, trazido muitos problemas para os nossos alimentos. Principalmente os alimentos que foram processados. Ou seja, em tese, não adianta eu ficar aqui explicando muita coisa. Ou seja, nós seres humanos mudamos os conceitos de alimentação, porque antes a gente tinha uma alimentação natural, uma alimentação de verdade, alimentos de verdade. Hoje nós não temos isso praticamente, tá? Deixamos os alimentos naturais para ficar comendo alimentos processados, industrializados, cheios de coisa e tal. Bom, há 50 anos atrás, o que se predominava era a agricultura familiar, tá? Cada família, digamos que, plantava os seus próprios alimentos, colhia os seus próprios alimentos, criava lá as suas galinhas, seus porcos, as suas vacas, os seus carneiros, as suas cabras, para se alimentarem, pessoal. Hoje é totalmente diferente. O pessoal foi retirado das suas terras, foi retirado das suas posses, tá? Muitos por causa da Revolução Industrial. A Revolução Industrial fez que muita gente deixasse o campo e fosse para a cidade trabalhar em fábricas. Muitos foram forçados a trabalhar dessa maneira. Então, houve uma revolução aí na preparação de alimentos para abastecer essa gente toda que está nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Hoje nós não temos praticamente agricultura familiar mais. Porque muitos, muitos que estavam lá no seu sítiozinho, lá na sua rocinha, produzindo a sua comidinha, foi para a cidade e a coisa se tornou, assim, meio que fora de controle, tá? E o que aconteceu com isso? Gordura e carboidrato. Eu vou explicar a fisiologia da coisa aqui para vocês entenderem. O corpo, ele é sábio. Então, quando você come e se sobra alguma coisa daquilo que você come que não vai ser utilizado, o corpo guarda, ou em forma de glicogênio, ou em forma de gordura, tá certo? Só que o que acontece? Com essa ideia de alimentação moderna, e principalmente com essa coisa toda de se alimentar de 3 em 3 horas, você faz com que a ingestão de carboidratos, por exemplo, ela seja, digamos que prejudicial. Porque você comendo carboidratos em toda a refeição e em grande quantidade, você vai acabar elevando a insulina. E a insulina não deixa que as lipases que quebram a gordura trabalhem de forma eficaz. Ou seja, a insulina, ela é como se fosse um interruptor que desliga, desliga as lipases que quebram a gordura. Portanto, em uma alimentação que você come gordura e carboidrato, se você exceder a quantidade de alimento necessário para gerar a energia que você precisa, isso aí vai ser estocado, tá? Então, quando você come carboidrato e gordura, o seu corpo preferencialmente vai queimar carboidrato, queimar glicose. Ele foi treinado a vida toda para isso. Então, quando você come carboidrato em uma refeição, ele vai queimar o carboidrato e vai deixar a gordura de lado. Se o carboidrato que você comeu for o suficiente para gerar a sua energia necessária, a gordura vai ser toda estocada, porque não tem lipase nenhuma trabalhando no momento devido à insulina. A insulina desliga o trabalho das lipases. As lipases não funcionam na presença de níveis mais elevados de insulina. Essa é a questão. Então, por que uma dieta rica em carboidrato e gordura, ela, digamos que se você exceder, é claro, o que você precisa, ela vai engordar? Porque quando você está com a insulina mais alta, nenhuma lipase vai funcionar para quebrar gordura. Então, quando você faz essa dieta mista de carboidrato e gordura, com certeza você vai engordar. Não é o carboidrato que vai se transformar em gordura, não. A gordura que você está comendo é que vai ser guardada lá nos depósitos de gordura. E como esse negócio de comer de 3 em 3 horas pegou bacana, a sua insulina geralmente não baixa tanto no intervalo de 3 horas. Ou seja, a sua insulina estando sempre um pouco alta, as suas lipases não irão funcionar e você não irá queimar a gordura. E toda gordura que você estiver comendo, ela vai ser estocada. Ela não vai ser quebrada. Por isso essa tese de comer de 3 em 3 horas, ela não funciona. Por quê? Porque as lipases que quebram gordura, elas só funcionam quando você tem baixa de insulina. E como a sua insulina não baixa nunca, as lipases nunca vão funcionar corretamente. Então você tem que dar um intervalo, um intervalo bem grande entre as refeições para ver essa diminuição da insulina e essas lipases começarem a trabalhar. Ou então você vai cortar os carboidratos e ficar só com as gorduras. Porque aí somente as lipases irão trabalhar já que a insulina está bem baixa. É assim que funciona a fisiologia da coisa. Ou então você larga de comer gordura e come só o carboidrato. Porque daí vai queimar só o carboidrato mesmo. Só que se houver um excesso, se você comer além daquilo que você vai gastar, esse carboidrato também vai ser guardado em forma de glicogênio. Assim que encher o estoque de glicogênio, ele vai ser guardado em forma de gordura. E essa gordura, sempre que tiver com insulina alta, ela nunca vai ser acessada. Ela nunca vai ser gasta. Porque as lipases não funcionam com insulina alta. Com insulina além do limite. Porque a insulina desliga. Eu estou falando desliga em termos para você entender. Desliga as lipases. Desliga tudo. Até mesmo o hormônio glucagon, para ele trabalhar, não pode ter insulina em grandes quantidades. O glucagon é aquele hormônio que trabalha ao contrário da insulina. Esse glucagon, por exemplo, ele quebra o glicogênio, faz esse glicogênio se tornar de rovo em glicose, para o seu corpo queimar essa glicose que foi estocada em forma de glicogênio. Mas se não houver esse tempo aí, para as lipases que quebram as gorduras funcionarem, aí meu amigo, fica complicado. É por isso que a dieta carboidrato e gordura junto, em altas quantidades, é prejudicial. E por isso que o pessoal que não entende, diz que essas dietas engordam. É claro que engordam. Porque o seu corpo prefere carboidrato. E com insulina alta, não vai quebrar nenhuma gordura. Aí a culpa cai sempre em quem? Cai sempre na gordura. Isso é mentira. Porque quando você pega uma dieta de baixíssimo carboidrato, e começa a ingerir mais gordura, o seu corpo vai funcionar do mesmo jeito, e essas gorduras vão ser agora quebradas. Porque existe bastante lipase agora, para quebrar essas gorduras. Então a tese em si é isso daí. Espero que vocês tenham entendido. Ok? Essa foi mais uma dica aqui, como terapeuta holístico, que estudou trofoterapia, que é o ramo da naturopatia que você estuda alimentação, e o poder da alimentação no nosso cotidiano. Teve uma pergunta aqui nos comentários do vídeo, que pediram para eu falar onde eu estudo fisiologia. Eu estudo fisiologia no livro de fisiologia, tá? No livro de fisiologia de Guyton & Hall, principalmente, que é um dos mais usados, eu estudo fisiologia lá. E além disso, eu tenho alguns vídeos que eu gosto de assistir, por exemplo, do Me Salva. O Me Salva, na verdade, ele é um canal que fala sobre vestibular, mas não só sobre vestibular, porque ele explica bioquímica, fisiologia, todas as matérias dos nossos currículos, a nível de graduação, tá? Não somente a nível de segundo grau. Tem umas coisas muito legais lá, que o pessoal ensina a respeito de bioquímica, e desses processos fisiológicos e bioquímicos que acontecem no nosso metabolismo. É muito interessante de você estar assistindo esses vídeos, tá? E tem alguns outros vídeos, é só você procurar aí, vídeos de bioquímica e fisiologia, que você vai ver, tem uns vídeos bem bacanas mesmo. Tem um canal aí que o rapaz, eu esqueci o nome dele, mas ele estuda fisiologia, nos vídeos dele ele fala só sobre fisiologia, e é muito interessante, o cara é muito bom, eu esqueci o nome dele agora, acho que é Rogério, tá? Vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo o link do canal do cara. Fisiologia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto